Sorteio... Estourar o balão. Vocês estão ouvindo o som do jogo? Me fala ai, esqueci de perguntar. Mas eu não conseguia lançar o balão. Então, eu fui para a refeição. E tudo foi para mal, mas então o que? Então, quando eu saí, eu comecei a representar a Mob da Liberta. E é assim que eu acabo aqui. Mas nenhuma família iria confiar em outra família, para dirigir o casino. Então, eu fui colocado como uma partida neutral. Então, agora eu passei meus dias esperando para uma família me catar e me culpar a outra. Meu único amigo é um pão, chamado Tony. Eu nunca me culpou ninguém em minha vida que não tinha que ir para eles. Fala! Deixa eu pensar sobre isso. Você vai ter quebrar isso real rápido. Ok, ok. O Sandacos estão na guerra. Ok? Algo terrível aconteceu com Johnny. Ele está em um choque-inducido coma em um hospital em todo o estado. Agora, os Ferreiros, eles vão tomar essa oportunidade para roubar ele. Agora, se qualquer golpe entre as famílias sucesso na minha turma, eu vou pegar o que? Ok, ok, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! So here I am, about to try and rescue some guy and scared half to death. If you wake up the wall less, I'm screwed. CJ puto. Esqueci de pegar meu carro. Don't take this personal, but you get in jail. Oh, no schaffen. Não tem drukito É o mesmo cara que a gente pôs amarrado, né? No... Mas não amei. No carro. Se ele ver, nós estamos fudidos. Nós estamos fudidos. Olá senhor, posso te ajudar? Sim, estou aqui para pegar o Sr. Sindaco. Sr. Sindaco? Deve haver algum erro. Uma ambulância apenas pegou ele. Ah, ok. Obrigada pela sua ajuda. Eu não acredito. Deixa eu ver onde tem aqui. É para ficar assim. Queria uma motinha. Oh Deus, o Sr. sempre trabalha na minha vida. Obrigada. É esse seu nome? Não sei o nome do senhor. Ele vai? Dei, desculpe. Dei, desculpe. Mas não é? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ela só veio com legenda oficial em português a partir do GTA 5, até o GTA 4 não tem nenhum em português. Os que tem assim é que joga no PC com mod que o pessoal que traduziu, os BR traduziu, mas o jogo em si não vem não. E jogava assim, ó. Tantas vezes eu falei missão em GTA antigo assim né, sem saber o que era que tinha que fazer mano, era muito novo, eu não sabia inglês. Dublados e legendados, começou com a Microsoft e a Sony né, aqui no Brasil né, com a dobragem. Aí depois veio Ubisoft, a Rockstar falando das ultimas né. Eu sou o boss, eu sou o boss, eu sou o boss, eu sou o boss, sim, sim. E aí tá, tá indo pro português né. Mas tem tipo Ubisoft mesmo, ela, todos os jogos dela, Microsoft, Sony é tudo português com dublagem e legenda também. A Rockstar veio começar agora, a partir do Red Dead e GTA 5. Agora uma coisa é que nenhum jogo assim da Rockstar tem dublagem em outros idiomas não. Tudo é em inglês com legendas em outras línguas né, espanhol por exemplo. Mas a dublagem sempre é nativa em inglês da Rockstar. Acho que ela prefere assim né. Eu sou o boss, eu sou o boss, eu sou o boss, eu sou o boss. Eu sou o boss. Ei rapazes, diga seu boss que o Ken Rosenberg está aqui para vê-lo. Ken quem? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, o cara que joga essa cidade. Eu também Uchiha, eu prefiro o jogo nativo com a dublagem assim, do ator que fez mesmo. Sabe? O personagem lá na Rockstar e tal, do que o dublagem. Eu prefiro assim. Com a legenda em português tá ótimo. Como você está? Como você está? Muito bem. E você? Eu ainda tenho um pouco de terror da noite, um pouco de diárea, mas eu vou passar por isso. Ah, diárea. Legal. Quem é esse? Como você está fazendo, Johnny? É ele. É ele. É ele. Oh, cara. É ele. É ele. Meu coração... Caramba, esse cara se machucou. Essa dublagem é incrível. Esse jeito, mano. Tem que ter, velho. Tem que ser um jogacinho, tipo a do Arthur mesmo, a dublagem. Porra. Não dá, velho. É igual The Witcher Da Netflix E The Witcher é o jogo Você tem que assistir nativo, gato Bota a legenda em português, pelo menos Nossa, o pipoco tá... Não, mano No jogo No seriado não, porque os fãs ficam em cima Mas eles chamam a Jennifer de Jennifer, velho Para Não, para com isso Para, gente Pelo amor de Deus Jennifer é foda Imagina dublagem aqui em português, isso é o que Sidney Sidney Moreira Ah não, mano Para Minha opinião, sabe? É igual até filme também, seriado Eu vejo sempre com a dublagem do ator E a legenda Tem dublagens aqui no Brasil Boas, bons dubladores Temos Mas é questão de preferência Até porque eu tô aprendendo também Igual coisa em inglês Isso é tão emocionante, Tommy Isso é tão emocionante, Tommy É como os tempos antigos Quem é ele? Não Não, 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 não Não, não, não Ok, está claro! Está claro! Caramba, isso é insano! Vai liberando! É porque eu não sou a dobladora também. O que é isso? Hã? Ah, eu só te enganei! Não está aberto. Aqui tem bons estúdios, como eu falei, bons estúdios. Mas tem uns que... Só deu para salvar. Pior que eu acho a dublagem do The Witcher 3, que eu usei como exemplo, boa. Só que traduzi Jennifer, mano. Não, mano. Não traduz nome, velho. É Jennifer. Não é Jennifer. Para! Para saber umas coisas assim que... A atriz que dublou, ela não é ruim. Mas traduzi o nome. Agora não, eu vou traduzir Priscila para inglês. É Priscila! Tem determinados nomes Acho que tudo bem. Já tem, né? A versão... Em inglês, mas... Outras não. Calma-se. E seguirem meu líder. Oh, meu Deus! Nós estávamos... Nós estávamos... Nós estávamos... Nós estávamos... Nós estávamos... Não. Então, olha como ele é... Olha o quanto é bom, ele. É. Não, cara. Liga e 쇄... Eu eço dera. O que que eu vou fazer? Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Ó, qual que tu é bom ele? Não, mano. Têm que pensar que você fez. Testar algo, eu prometo. Nossa, eu matei Um tiozinho ali Oh, para aí, porra Get in there and be cool Like you've just been out for a relaxing drive or something Calm, yeah, calm I'm calm, real fucking calm I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm That's me, Mr. Calm